Cachoeira do Sul recebe nesta quarta-feira mais 1.002 doses de vacinas contra a covid-19. Com o novo lote, a campanha de imunização será retomada nesta quinta-feira com ampliação da faixa etária. Desta vez, poderão se vacinar as pessoas com 20 anos ou mais. Como os imunizantes são da Pfizer, que tem maiores exigências de armazenamento, não haverá drive-thru. A vacinação será nos três maiores postos de saúde da cidade. Atenção para os horários. Na US-1, no prédio do INSS, a vacinação vai ser das 7h às 11h30 da manhã e da 1h30 às 4h da tarde. Na US-4, no antigo Centro Social Urbano, é de 7h da manhã ao meio-dia e de 1h às 4h da tarde. E na US-14, no bairro Marina, vai das 7h30 às 11h45 da manhã e de 1h às 3h45 da tarde. A aplicação da segunda dose também é feita nestes mesmos postos, conforme a data agendada. Para quem recebeu os imunizantes Pfizer ou AstraZeneca, é possível antecipar a segunda dose em duas semanas.